Boa tarde, meu nome é Ismael, eu faço parte da VoIProjetos, que desenvolve o Memória de Elefante. O Memória de Elefante propõe a produção de conteúdo por alunos para outros alunos. E nós vamos ver agora um fragmento de um depoimento do Israel, que participou do projeto piloto numa escola pública de Belo Horizonte, cujo tema era meio ambiente e acompanhou. Para a interação da escola, aluno e comunidade. Ferramenta de conteúdo para equipamentos de informáticas presentes nas escolas de hoje. E como opção de utilização no contraturno das escolas públicas. Nós podemos estar presentes no programa Mais Educação, com mais de 22 mil escolas urbanas e nas redes de escolas particulares, de entidades e empresas. Nós vamos ver agora um vídeo com um tutorial de como o Memória funciona. Elefante, uma caixa interativa de conteúdo ilimitado, onde estão os temas dados do ensino fundamental de todo o país. Isaac busca o assunto de sua pesquisa com facilidade. E para produzi-la, ele precisa ler, entender, selecionar e organizar as informações. São bibliotecas de conteúdo. O importante é o olhar de Isaac, a forma criativa como ele vai escolher trabalhar com todo esse material. São vídeos em que ele pode selecionar as melhores partes para sua pesquisa. Isaac pode pesquisar também as bibliotecas de imagens, áudios e textos. Ele percebe que no Memória de Elefante, os fatos são contados por pessoas comuns. A barra de conteúdo. Nela, Isaac coloca todos os documentos selecionados na ordem que preferir. É só clicar e arrastar. E a ordenação de suas escolhas tem que ter uma lógica. Dessa forma, o Memória de Elefante constrói conhecimento. Isaac também pode redigir textos para dar continuidade e sentido ao trabalho. Que tal mudar a ordem do material selecionado? Ao contar a história do seu jeito, ele compreende que pessoas de qualquer lugar e origem também podem ser agentes e narradores históricos. Bem-vindo ao Memória de Elefante. O Memória tem as seguintes etapas. Convite à escola. As oficinas de capacitação para educadores e alunos. E algumas dessas oficinas são oficinas técnicas, como áudio, vídeo e imagem. Ou oficinas teóricas, como técnicas de entrevista, produção de texto, cidadania, direitos autorais. A produção dos conteúdos e a publicação desses conteúdos nas páginas do Memória de Elefante. A utilização desse conteúdo para a realização de pesquisas de outros alunos. E a atualização deste conteúdo de forma indefinida. Nossos elefantes estão prontos para decolar e alcançar o Brasil todo ganhando escala. Para isso, nós precisamos do nosso combustível, que é a produção das oficinas em EAD, para professores e alunos. O aprimoramento do software que existe hoje. O desenvolvimento de aplicativo. Aperfeiçoamento da estrutura de gestão. E a divulgação nas escolas. O investimento previsto para isso é de 1 milhão e 600 mil reais. E nós conseguimos a viabilidade financeira desse empreendimento, atingindo 2,5% das escolas do programa Mais Educação. Quem faz o Memória? Nós somos 12 profissionais voluntários. Nós somos uma organização do terceiro setor, das mais diversas áreas que dedicam talento, tempo e recursos para o desenvolvimento do Memória. E agora nós estamos convidando vocês a participar conosco disso. Nós vamos assistir um outro vídeo. Nós vamos assistir um último vídeo da Stephanie, que também fez parte desse projeto. Ficava muito isolada em casa, saía muito na rua e, através do Memória Dias, a gente começou a conversar com as pessoas, entrevistar melhor e até mesmo falar melhor. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, Ismael. Obrigada, Ismael.